Estás a terminar a 3ª edição do Open We Puzzle, o ponto geral deste torneio? Em relação ao torneio, acho que foi um torneio que correu bastante bem. Desculpa! Correu bastante bem. Também tivemos aqui bastante procura, como foi visto, pelo menos na final de M1. Estava cheíssimo. Eu nunca tinha visto isto. É verdade. Ficamos contentes. No campo geral do torneio correu tudo mais ou menos bem. Tivemos um problema técnico. Fivemos ontem à noite e tivemos aqui com uma falha de luz. Foi uma situação bastante chata para quem estava a jogar e por vezes a decidir ali alguns pontos. Foi uma situação aborrecida que nós, infelizmente, não conseguimos controlar, que nos ultrapassa e desde já aproveitarem e pedir desculpas a quem estava e a quem aconteceu e aceitirmos desculpas da nossa parte. Mas são daquelas coisas que nós, infelizmente, não podemos controlar. Tudo o que está dentro do nosso controle, tentamos ser perfeitos, tentamos almoçar a perfeição, que é aquilo que nós fazemos e tentamos fazer e tentamos melhorar, que é o feedback também que nos foi passado em relação a isso. Foi coisa menos mal, menos bem, digamos assim, correr no torneio. Mas vocês têm a sorte de terem aqui dois clubes, não é? Sim, exatamente, o torneio que tornamos dois passos. Este aqui, em setembro, é em sítio sobre a inauguração do Indor, deste espaço aqui onde nós estamos hoje, aqui agora. E em março, é sobre a inauguração da Limpada São Jerónimos, que é outdoor, pronto, como já tiveste também a oportunidade de conhecer e de fazer algo sobre, em março, São Porto Reis 5.017. Outra das coisas que nós percebemos também com este torneio foi em relação aos famílios que, infelizmente, tivemos pouca adesão. Já percebemos porquê. Tem a ver com os próximos para a semana. Para o ano, pronto, vai haver. Certo e seguro. Ah, trazemos aqui uma novidade. Já temos aqui uma novidade. Certo e seguro porque, pronto, percebemos. Fizemos a aposta em março, tivemos adesão, pronto, e queríamos perceber agora de que forma é que, pronto, que vinha ou que tinha ou não tinha adesão da parte dos Jeff Lewis. Percebemos, pronto, que o pressman é importante e acho que sim. Acho que, pronto, desde já devo reforçar que é importante também porque têm o mesmo direito dos masculinos e acho que deve ser trabalhado tanto a parte dos clubes quanto a parte da Federação, pronto, a ver essa imposição sempre ao feminino porque acho que é importante e elas também merecem, na lógica, porque também se esforçam para estar presentes. Edgar, essa tua declaração agora é muito importante, sendo tu Vice-Presidente da Federação, portanto… Eu não sou Vice-Presidente da Federação, portanto… Eu não sou Vice-Presidente da Federação, mas não sou Vice-Presidente. Exatamente. É uma das coisas que não tenho problemas nenhum hoje e na próxima reunião, pronto, também meto para falar, para dar a minha opinião e reforçar mais esta parte, porque é importante também que elas crescem e acho que os direitos são iguais, tanto para homens como para mulheres. Mas, pá, e percebemos com este torneio, devido à pouca adesão de F1, pronto, percebemos que o problema está aí e, pronto, certamente para o ano isso vai ser alterado, de certeza absoluta, pelo menos da nossa parte, em termos do IPAL. Outra coisa, pronto, já percebemos também que… e nós vamos crescer, como já foi dito na entrevista de Março, mas, por vezes, os negócios nunca são tão rápidos ou nunca se concordizam como nós pensamos ou como nós imaginamos. e penso num futuro muito breve, muito próximo, com pelo menos 6 campos indoor já vamos ter, com mais uns 3 outdoor. e o próximo passo é fazermos um torneio 10 mil aqui em Câmara. É, um torneio 10 mil, são novidades. Sim, é porque, pronto, isto é tudo. Digamos, é tudo, o processo de crescimento faz também parte do processo de crescimento, nós no primeiro ano nem sequer fazíamos apostas nestes torneios, começámos a fazer uns 5 mil, pronto, decidimos fazer dois torneios grandes ao longo do ano, Março e 5 ano, e agora, pronto, fizemos este ano dois 5 mil e para o ano, pronto, queremos fazer até menos uns 10 mil, vamos ver se é possível, isto também, pronto, também mais compatriciamos e aqui uma série de coisas, na nossa parte nós temos vontade de a fazer, só que há coisas também, pronto, não dependem só de nós e temos de ter apoio também para isso, mas também trabalhamos para isso e penso que o vamos conseguir, se o conseguimos até hoje, com trabalho, com esforço e com dedicação, devemos o conseguir. A We Paddle está a garantir aqui uma posição em Coimbra, muito hegemónica, e realmente a We Paddle em Coimbra manda. Mais ou menos, mais ou menos, sim, sim, pronto, também somos praticamente o único clube com o maior número de campos no Rio de Janeiro, nós temos 7 campos neste momento, o sétimo campo, como eu já disse a outra vez, é uma aposta bem com o outro, pronto, tem a ver com o treino moral, é um campo mais sazonal, pronto, para fazer outro tipo de trabalho, mas pronto, já dá um trabalho enorme, pronto, aqui na entrevista, pronto, aproveitava e queria também agradecer à minha equipa, porque sem ela nada disto era possível, porque ontem foi desde as 9 da manhã até a uma e meia da manhã, passo sem parar e pronto, e que uma lógica de dirigir eles, e sem eles nada disto era possível, pronto, porque, pronto, só conseguimos, nós só conseguimos crescer, pronto, também com a ajuda deles, com a dedicação de todos nós, uns mais do que outros, cada um à sua maneira e da sua forma trabalhada, pronto, e só com eles é que nós também podemos crescer, e eu também posso crescer, eu e o Paddle e todos nós, porque sem essa massa humana também, sem essa dedicação da parte deles, é impossível, nada era possível fazer se ele tivesse também a ajuda deles e a colaboração deles e, pronto, por isso aproveitava também a entrevista e dar-vos uma palavra nessa esfera. Também há novidades na escola? Sim, em relação à escola nós estávamos com o professor espanhol, pronto, ele não ficou connosco, pronto, estava longe da família e, entretanto, vamos fazer a aposta, vamos ter um professor aqui, que é o João Marques e vamos ter um outro professor, vamos abrir a escola também no São Gerardo, durante a próxima semana vai já ser a abertura, vamos fazer umas portas abertas também, para, porque temos tido medicidade e temos tido feedback da parte dos clientes dentro da cidade, porque é que, por que razão é que não temos escolas dentro ou dentro da cidade? Pronto, e a aposta também passa por aí, mas tem bastante dois professores, o João Loteia da Figueira, pronto, o João Marques estava, exatamente, estava aqui perto, ele estava a trabalhar já no Paddle há cerca de um ano, como professor de Paddle, lá em baixo com o Algarve, pronto, surgiu a oportunidade dele poder ir por cá para o Paddle, pronto, e a aposta, e a outra situação é o André, que também, na altura, quando fiquei sem professor, falei com algumas pessoas, aliás, inclusivamente, pronto, estivei a comentar contigo sobre isso, o André depois também decidiu ficar com o nosso, e de um problema mau, entre aspas, fiquei aqui com uma situação que fica com duas pessoas, no fundo nós, com duas pessoas, com três campos num espaço e três campos no outro, pronto, temos que gerir bem a coisa, então decidimos fazer essa aposta, pronto, ok, ficamos com os dois, então um fica no outdoor, outro fica no indoor, e pronto, e vamos abrir, e essa é uma das novidades também, desta hora, digamos, desta, a partir de setembro, vamos ter essa professora em, não só jurarmos, a partir de setembro, então isto quer dizer que existe mercado? Sim, quer dizer que existe mercado, o mercado está a crescer, pronto, está a ter procura, e pronto, e sentimos essa necessidade, por isso é que também nós queremos, digamos, ficar com seis, sete campos no indoor, mais os três outdoor, precisamente para ficarmos mais confortáveis, e pronto, o mercado e o negócio é mesmo assim, porque sentimos esta necessidade, e há esse crescimento, e tem vindo esse crescimento, o crescimento tem sido progressivo, pronto, mas com calma as coisas também não se fazem todas de um dia para o outro, porque é isto, o crescimento é este, e é tudo isto que está a acontecer, de boa para nós, com muito trabalho, da nossa parte, de todos, tanto da minha parte, como mais até da equipa às vezes, para que eu faça um trabalho mais invisível, pronto, e o mérito também, na lógica, é deles e quem está a trabalhar connosco, porque isso é importante. E a Câmara de Coimbra continua a apoiar também o paddle? Continua a apoiar o paddle, pronto, gostaríamos que apoiasse mais, mas tudo isto demora o seu tempo, por vezes também, porque às vezes havia algum certo desconhecimento também em relação ao paddle, depois havia sempre aquela situação de, ah, isso é moda, isso agora é de moda, vai e depois vai, pronto, não é isso que está a acontecer, e nós já verificámos isso bem, pronto, que a massa crítica das pessoas que praticam paddle em Portugal, ou está em Lisboa, ou está no Porto, não é? Todas as outras cidades, pronto, são mais pequenas e têm mais dificuldade nesse aspecto. Fazendo um trabalho como nós estamos a fazer, pronto, que acho que, e acho, não, estamos a fazer um trabalho, um trabalho bom, dá-nos essas dores de cabeças boas que é a dores de cabeça do crescimento, de querer ampliar as coisas, querer dar melhores clarações também aos utilizadores, aos nossos clientes, e isso, pronto, é aquilo que eu digo, faz toda parte do crescimento, do nosso crescimento e temos aprendido também sempre, todos os dias aprendemos com isto. Olha, agora, para fechar a entrevista, e desculpa lá voltar um bocadinho atrás, com essa situação dos 10 mil, porque realmente a situação dos torneis 5 mil este ano foi uma explosão incrível, e já que fazes parte da direcção, da federação, comenta-me lá esta situação. Como é que é possível num país tão pequeno, que mesmo assim temos 4 mil, já ultrapassámos os 4 mil federados, não é? Como é que é possível num país tão pequeno, temos tantos torneis 5 mil? É verdade, eu vejo as coisas desta forma, eu vejo isto, lá está, e o crescimento do paddle, todo este crescimento e toda esta imobilização do paddle, que faz com que isto aconteça, porque quando passado, salvo erro, tínhamos, não sei... 13, 12 para aí? 12, 13, 15, não sei, pronto, também, não tenho este número certo de memória, mas... Penso que eram 13 mais o 10 mil. Ok, e este ano, este ano, salvo erro, são 23, ou assim qualquer coisa, pronto, não tenho a certeza em termos de números, mas sei que anda mais ou menos dentro deste número. Isto é, pronto, é aquele crescimento bom do paddle, da modalidade em si, da própria, também, federação agora a ser completamente autónoma, de poder, pronto, tudo o que existe do paddle, pronto, tem a ver com a Federação Portuguesa de Paddle, que fiz, eu não estava lá na direção anterior, fui convidado por Ricardo nesta direção, e há um grande mérito da parte dele em ter conseguido todo este trabalho, e toda a direção que estava, toda a gente estava anterior a esta direção. Porque agora é mais fácil, agora, quando digo que é mais fácil, porque agora, não é? Instituição pública, pronto, há dinheiros públicos, é tudo mais fácil agora. Estavam para trás, de olhos de olhos, um mérito enorme, porque trabalharam muito para que isto acontecesse, perderam muitas horas e dedicaram-se muito ao paddle em si, e que, pronto, para que conseguissem, digamos que isto fosse utilidade pública, e o paddle fosse regido único e exclusivamente para uma entidade. E aí dou-lhe os parabéns a toda a equipa, e especialmente ao Ricardo Oliveira, ao Presidente, que, sem dúvida nenhuma, que o merece, porque acho que ele tem todo o mérito de ter conseguido isto. Estou completamente de acordo contigo, e estou muito contente porque realmente o paddle em Coimbra está com muito boa saúde e com muito boas novidades. Ok. E tu já sabes que estás sempre bem recebido, e obrigado também pelo teu trabalho. Obrigadíssimo. Obrigado.